Prefiro ser essa metamorfose eu do que ter aquela velha opinião chamada sobre tudo sobre o que eu nem sei dizer quem sou porque se eu sou esteiro e amanhã se apagou então mulher tu deixasse a moradia pra viver de bom inimigo são de cabelo ué, para por aí é, é é, você vê né pessoas que nem vocês entendem o que é iaiai música não é tudo não não é nada disso não tem muita gente por aí, daria tudo pra estar aqui no meu lugar já fui em estradeiro já morei 16 anos em Salvador então ontem tava passando tem ourinho e dois caras que fizeram rumbo grande lá no corredor da Vitória em Salvador ei ei e tem saúde, o resto não remenda o importante é ter a taperazinha pra morar oxe olha, tem por aí muita gente que não tem nem eu darei tudo pra estar aqui no meu lugar é feliz é feliz vou mandar um favorito olhando e me descendo ele me deu um aí eu tô enraqueiro a mesma coisa porque felicidade a gente tem paz e amizade, cara e saúde o resto não importa eu tava analisando ontem, eu assisti televisão eu assisti televisão noite e dia quando eu tô sem sono, eu li minha televisão de madrugada ai tem montanha doutorinho meu aqui que a vez que é sangra é 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 essa é a casa mexicana bem, espera tá com 10 a 12 anos foi construído tem é é é Olha, tem um menino assim ator, eu não sei nem de ter cancha de pele. Eu não tenho mais pele, eu tenho a cor. Agora eu vou ver. Dianto, canta uma música aí pra nós encerrarmos o vídeo, vai. Como é? Canta uma música aí. Você que é feliz mesmo assim? Uma porção. Canta qualquer uma. São tantos, cara. Qualquer uma, não. Não tem um lugar de música real e de Deus, que nem esse que eu tava falando aí. Eu bolso sei de dinheiro e não sei mais de dinheiro. Mas de música de verdade, eu penso assim, então é. A que mais você gosta? Enquanto você se expulsa pra ser um sujeito normal. Falar só, falar de Raul, falar de Obercar, falar de essas pessoas que sabem o que é letra. Alguém se tem manhã tá cantando ali agora. Atenção. E mamãe, não quero ser prefeito. Posso ser que eu seja líder, porque o diabo vai querer me assassinar. Alguém vai querer me assassinar. Não, não. É longe disso. Eu pedi a minha presa pra agosto de 2017. Já em 2016 foi meio caro e espanóis. Que eu vou apontar feio, já não gosto de... A esperança é o que morre, ponto. Quem ganhou a Olimpíadas que sejam felizes? Eu me disse, não tem que ganhar, cara. Senão os assuntos estão secando, liga. Já tu abusou pela televisão que os assuntos estão secando. E você tá se fechando, cara. Ninguém pensou em ver assim só de alegria, não, que... Aqui se fala que se paga, cara. Eu só fico invocado, é porque só quem paga é os povos. Se vê um deputado, qualquer pessoal desse, é em toque. Até malandrar hoje em dia, meu... Desculpa aí hoje, patrão é Deus do céu. Tarcísio. Tarcolim. Até malandrar hoje, tá comandando. Essa semana eu estive pela televisão com o ex-prefeito, a esposa dele, vice-prefeito, o irmão vereador, e ele, um grande nártaro, tá ficando, dois e dois mais, né? E aí vai chegar o tempo que eles vão dominar. E aí ele tá começando. E aí ele vai só eleger bandido... É, é... Vai ser políticos da mesma... da massa, meu irmão. Eles vão ganhar... Ei, 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 Antônio. Tu venderia teu voto? Hein? Tu venderia teu voto? Não. Oi, não mudou o que a gente vive, eu sou sincero. Eu sou igual a... Porque eu... Desde ontem que eu tô... Esperando ter aquela carriata do véio, né? Hum. Agora, o... Eu acho que todo mundo é igual. Eu sou uma pessoa assim neutro. Não sei nem quem vai, quem vai. Porque é todo... Cada um faz uma promessa maior que a outra. E quando começa a ganhar, aí um fica xingando o outro. Aí, por isso... Eu tomava... Se eu tivesse uma família, que nem eu tinha lá na Bahia... Eu... Eu espero que meus filhos nunca se criassem nisso. Essa indecisão. Tanto é que eu não tenho nem documento... Aliás, eu tenho meu documento agora. Minha mãe me ajudou. Oi, pra mim, mudar uma caixa de energia ali, que eu tô doido pra mudar, caramba. Eu tenho uma burocracia retarda, pra tirar um documento. Eu perdi as mesmas vidas meus documentos. Eu tinha tudo profissional, tudo, tudo mesmo. Mas o CGA nunca tá aí pra tirar um acertão de nascimento. Eu dei três viagens. Fiz com um papo de ontem que eu tô... Não sei. Qual é esse? Aí, pra tá, 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 tá. E chamam de gigante. É, rapaz, que botaram. Gigante foi trecho. E, então, tá bom, quer ter meu pai, mas que eu chego no Zé Tabuco. E eu... Pra ser feliz? Não precisa de querer avançar o sinal, pra dizer, ah, eu quero isso, quero aquilo, não, cara. É, se você revidar um pouquinho, você sente um cara feliz. E, segundo dia da linguagem, diz que pra gente ser feliz, felicidade não se compra. Diz que nem se compra a saúde. Por isso que toda vez que a gente fala, ah, se o Dionísio é certo, a mãe naturalmente mandou um homem velho pra nós, que nem eu fui com a Esperança. Eu fico com a Esperança tão grande que é igual um atleta, um atleta de Olimpídeo. Que eu até de opinião é só treinar, né? E eu tô, eu me preparando emocionalmente, eu dei assim, mas eu mando a chuva. Assim, eu ia ficar com a tua vontade. Eu ia ficar com a tua vontade, porque não adianta a pessoa, ah, eu quero aquilo, eu nem queria tronco de barranco, não, não me manda por aí, não. Pois é. E pra os políticos, qual é a sua mensagem que você manda pra eles? Cara, cada qual é isso, cada qual. Eu não tô nem aí pra eles, porque se faltar uma rua aqui, nem me esparrar. Eu tenho, eu tenho que dar meus pulos. Ontem eu ouvi uma reportagem aqui, ontem, sobre negócio de doença no joelho, né? Ah. Aí o joelho, eu tenho um joelho problemático, quando eu vinha perdendo a salinha que tá aí, aí o moeiro, aí, que goce. Eu chamo a minha mãe, cara. É por isso que eu não ando nem em porta de hospital. Tem que fazer, filha. Pra sentir uma dorzinha velha de dente. Ah, tem que ir, filha. Homem, isso é... Tamanho em proquesia, porque se a pessoa tem fé, não precisa da igreja não, cara. Porque deve ter um cara de Zé Mané que vai à igreja. Desculpa a impressão, cara. Mas tem um cara de pessoas que vai à igreja, que principalmente minha mãe biológica. É ter negócio de crer. Quando o gigante criou até, independente de preto, rico, pobre, lindinho, quando eu tava vendo aqui, tem uma cachorra que vai rodeando aqui, e muitos e muitos animais que eu vi, que ela morava na casa da irmã, e quando o menino dele ia deixar o gajo, ela acompanhava, então vai ter chovendo quando estivesse fazendo sol, aí, cara. Essa é a vontade que eu se desabafava. Porque aí adoeceu, aí a pessoa vai em cor. Eu digo, uma e ontem eu vi uma reportagem sobre uns caras que compram caldo, é melhor aquele negócio, caldos falsos. Caldos milionários. Negócio de briga e bote. Aquele chufré que faz na TV Record, a pessoa ligar na TV Record agora, seis horas da tarde, sábado. Eu digo, eu trabalhei com uma ajuda de cozinha, lá em Salvador. Barba e garçom. Na minha juventude. No inglês cego, eu não quem vem. Pra pessoa, pra pessoa, que ele aprendeu, não precisa, ninguém dizer quem é quem, não. Ali, é um dom. Resumindo, eu já li, você tá ali na, eu gosto muito de cuidar na frente dessa pezinha ali. É lá onde eu chato. Aí, a mãe já pensou que eu fosse um cabineiro, eu criava um... Eu sei que a pessoa, às vezes, quando não tem nada a ver com isso, faz promessa. Mas, eu nem mais não vou abandonar. Eu saco um animal, não posso defender. Quando eu vejo alguém maltratando um animal, o cara me dá vontade de eu subir na garganta dele, de te dar um pescoço. Eu digo, aqui também, tu bode, fora. eu não vou peitar agora. Filho, eu não tenho vontade de eu fazer isso, eu não tenho nada a ver. Mas, é minha mãe que me segura. Eu nunca, semana a semana, eu não montava no carro, ela fazia aqueles esporal. Quando eu vejo aqui, meu irmão, me dá nojo. Pra que nojo? Eu queria que minha mãe, naquela hora, eu fecharam até meu jor.